Fala fãs de futebol, bom dia, boa tarde, boa noite, pra você que está vendo mais um vídeo do canal na Mirra do Futebol Agora o assunto é Palmeiras campeão paulista em cima do Santos pela terceira vez com o técnico Abel E também Tite campeão pelo Flamengo no Rio de Janeiro diante do Nova Iguaçu Também tem o destaque ali do Vitória campeão em cima do Bahia e com o golaço de Everton Ribeiro E campeão goiano, atlético goianiense, sagrando-se campeão Também tem os demais campeões pelo Brasil, mas o destaque deste vídeo é destes campeonatos Espero que você goste do vídeo, deixe seu joinha, seu like pra ajudar o canal a crescer Se inscreva, créditos ao Esporte TV da Globo Transmitem o jogo, mas a impressão que eu tive ao ver o lance e vi dezenas de vezes já esse tiro de meta do Everton É de que a bola está, ela para imediatamente e ele chuta Ele joga aquela bola assim, ela vai, né? E para de uma maneira rápida e chuta Mas é uma reclamação O Carilli até fala que não viu o lance, né? Que comentaram com ele e tudo mais Mas depois que ele vê, ele vai poder fazer uma avaliação melhor, talvez E eventualmente ele ter recebido informação e ele ficar... Ele fazer uma menção a isso na entrevista, eu acho que faz parte do jogo Faz parte do funcionamento do futebol brasileiro O ruim é a forma, né? Nessa hora o Vale nunca trabalha, é estranho É muito fácil no futebol brasileiro se fazer insinuação contra a honra das pessoas Sem ter sequer a certeza do que aconteceu no lance Isso não é legal, né? Enfim, eu acho que isso é que a gente precisava virar a página Bom, está acontecendo coisa muito mais grave em relação a isso No futebol brasileiro, nesse exato momento Mas a gente precisava virar um pouco dessa página, né? Mas o Ronaldo Mais Entrevista é boa Porque ele precisa pensar Tratar não esse jogo como um fim de uma temporada E sim como o que isso demonstra ser promissor o ano do Santos Em relação ao objetivo de voltar para a elite E agora começa a ter uma etapa do ano em que o calendário é amigo dele Em termos de preparar o Santos Vai ter apenas uma competição Agora mesmo a Série B começa dia 20 para o Santos Ele tem 15 dias 15 dias para trabalhar Certamente vai dar alguns dias para dar uma desanuviada Para o time descarregar um pouco essa parte mental do jogo Uma descansada e volta a trabalhar Podendo consertar o que ele viu, aprimorar o que E aí virão jogos com características bem diferentes, né? Imagino que o Santos vai ser visto em muitos jogos como um time Que os adversários vão esperar um pouco mais Vão se defender um pouco mais O Santos vai ter esse trabalho muito mais repetidamente De furar defesas Acho que a cara da Série B é um pouco diferente Do que foram alguns jogos até Muitas vezes com campos ruins, né? Às vezes em condições piores para jogar do que, por exemplo, no estádio do Palmeiras Mas de todo modo, acho que o nível que o trabalho atingiu nesse ponto Era difícil imaginar no início da temporada A maneira que o Santos chega realmente faz ele olhar para frente muito mais tranquilo Parece que o Santos não é um Santos rebaixado É isso E sofrendo de dois anos, quase três anos Concorda? Então ele acertou, parece que vinha com uma base E dá a impressão, Alex, esse time jogando o Campeonato Brasileiro da Série A Não faria nada de ruim Acho que era um time para brigar pelo menos ali no meio da tabela Para se salvar do rebaixamento com tranquilidade Ou seja, hoje, times que estão na Série A em fases muito piores do que a do Santos São vários os clubes que não estão nesse estágio A gente tem como tempo de avaliação esse período do ano Aparentemente, há vários clubes que estão abaixo do Santos nesse período E que vão jogar a Série A A impressão que eu tenho é essa Concordo também Eles conseguiram passar e transmitir essa segurança Recuperar essa grandeza de um Santos Para todo mundo que vai jogar contra o Santos E aí agora só da sequência Com a Série B que é dificílima Devem ter, não sei se mais ou menos trabalho Vai depender do trabalho, da consciência desses caras Que vai ser importante eles se cuidarem São logísticas mais difíceis, às vezes, enfim Mas é o grande objetivo de todos que estão ali nesse projeto O primeiro passo foi muito bem dado Não chegou por acaso e poderia ter vencido E seria justo se vencesse a final do Paulistão Vamos voltar então ao Allianz Parque Ali nas ruas que circundam o estádio do Palmeiras Lá está o Fernando Vidotto Que está acompanhando a festa dos palmeirenses por lá Fala Felipe Diniz, a gente está de volta aqui na saída do estádio do Palmeiras O pessoal fazendo... Quer dizer, eu ia falar que está a festa Mas cadê? Cadê o ânimo palmeirense? É que está um trânsito de gente aqui O pessoal demora para empolgar Vem aqui, amigo, vem cá Qual que é o seu nome? Ricardo 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 Bem na frente aqui Essa faixa, fala a verdade Você comprou antes ou depois do jogo? Compramos agora, antes Compramos agora, cara Depois do jogo? Depois do jogo Senão dá azar, né? Não, não dava comprar antes porque a gente ficava meio tenso, cara Mas você estava confiante para a partida? Estava garantido assim que ia ser campeão? Eu tinha certeza que nós levávamos o título, cara Com certeza que ia ser campeão? Com certeza absoluta Porque o nosso time é melhor O elenco é melhor Então, bem tranquilo para o estádio, cara Com certeza O palmeirense agora está nesse nível Nem fica mais nervoso antes do jogo? Não, às vezes eu não estava, cara A gente sabia que o tri viria E estava tranquilo, cara A gente passou a semana tranquilo Com o fórum no Abel, no elenco Que é muito bom Eu acho que o Palmeiras mereceu A melhor campanha A defesa menos vazada Não tinha como, cara Então... Mas fala a verdade Vocês estão com o coração já um pouco apertado Vem aqui, amiga Vem aqui, amiga Está com o coração apertado Porque foi a última vez Vocês viram o Hendrick aqui? Pelo menos num título, né? Ai, meu Deus É triste Como é que está? O que você acha? O que você pensa do Hendrick? O Hendrick podia ficar Ele é demais, né? Ele é demais Sofreu o pênalti Não fez gol hoje Mas sofreu o pênalti Fez o gol Tem um gol para começar a nossa vitória Muito bom Eu não consegui ouvir nada do que ela disse aí Mas acho que você ouviu o Felipe Diniz E tem provocação também A gente volta daqui a pouquinho, Felipe Diniz Valeu, Vitor A provocação faz parte Eu não ouvi nada do que a menina disse Você conseguiu ouvir? Não deu para ouvir Pelo título do Campeonato Paulista Vamos mostrar para vocês outros campeonatos estaduais Começando, olha só Pelo Bavi É lá na Bahia A gente comentava durante a semana aqui Que seria um jogo equilibrado e tudo mais Mas que a gente dava algum favoritismo para o Bahia, né? Pelo fato de jogar em casa Segunda partida De ter um time mais caro Um investimento maior Jogadores um quilate aparentemente superior Mas deu vitória Vitória fez 1x0 A 13 minutos do primeiro tempo Gol do zagueiro Wagner Leonardo Aliás, formado na base do Santos Wagner Leonardo, né? Fez 1x0 para o Vitória Lá na Arena Fontenova E aí, ó Everton Ribeiro Foi muito bonito Empatou para o Bahia Um pouco depois, né? 6 minutos depois do gol do Vitória A construção aqui pela esquerda O Biel cruza O goleiro consegue Dar um tapa na bola E o Ribeiro acerta o chute Com muita precisão Espetacular no ângulo, né? Mas a sequência de acontecimentos Do gol do Vitória Até o lance da expulsão Do Rezende Do Rezende Já um pouco mais Para perto do intervalo Dão um pouco Foi com 32, Mansur 32 Dão um pouco o tom do que era o jogo O Vitória O Bahia tem muito E isso está acompanhando o Bahia Toda essa preparação Nesse início de temporada Tem bastante qualidade técnica Quando ele consegue Ficar com a bola E ter a rédea Inclusive se defendendo com a bola Ele é um time capaz De criar as oportunidades de gol Mas basta o jogo Subir um pouco a rotação Aumentar o nível de competitividade Fugir um pouco do controle E ficar um jogo de ida e volta Que o time tem dificuldade de competir A junção desses jogadores De qualidade técnica Ainda não resultou Num time que seja Forte no embate Que seja forte sem a bola Que seja forte sem a posse E o resultado O resultado hoje Essa exposição Cria o lance da expulsão O Rezende precisa fazer a falta No Oswaldo Porque é o último homem E o segundo tempo Quando Aí já com o homem a menos A situação se agrava A ponto do segundo tempo De um Bahia Que precisava do gol Mas a sucessão de oportunidades Foi do Vitória O Vitória termina com Com 10 finalizações Contra 4 do Bahia No segundo tempo Algumas delas Lances claríssimos de gol Claríssimos de gol É uma Vitória Que vai para o Campeonato Brasileiro Naturalmente Tem um investimento Bem abaixo de outros concorrentes Do Bahia Nem se fala E aí Isso deve dar ao torcedor Do Vitória Um sabor Espetacular Nessa conquista Na Fonte Nova Com a torcida do Bahia Agora Alguns jogadores desse time Se projetam Nesse Início de temporada O Dudu Meia Fez um campeonato muito bom E uma reta de campeonato muito boa Mateuzinho Mateuzinho é muito bom jogador Muito bom jogador Por vezes partindo do lado esquerdo Vindo para o meio O trabalho do Léo Condé Faz um time muito Competitivo Aguerrido Que soube acelerar o jogo Para explorar o que o Bahia Tinha de ponto fraco O tempo todo Assim Não dá para dizer Que o Vitória Vem para disputar coisas Pode até acontecer A gente não tem como dizer Mas Dá para dizer Que o Vitória Tem montado Uma base Muito competitiva Para lutar Pelo que é O seu campeonato brasileiro O seu objetivo Um time titular Montado Com alguns jogadores Que vem se destacando O Zeca jogando bem Como lateral O Mateuzinho O Dudu Alguns jogadores que entram Yuri Cachilho Tem entrado bem nos jogos Os volantes do Vitória São bons O Vitória O Rodrigo Andrade O Rodrigo Andrade fez uma ótima partida hoje Ótima partida hoje Além de desarme Muita chegada dele no campo do ataque Tem muita força Tem muita força Tem qualidade técnica Protege muito bem a bola É uma vitória que parece que está em bom caminho Para lutar pelo que é o seu objetivo no campeonato E é natural pelo nível de investimento E tem que ser valorizado esse trabalho do Léo Condé Teve dificuldade no começo do ano passado Um exemplo Se montou Venceu a Série B Então tem mais um treinador Para o mercado brasileiro Que a gente tem sempre que falar Para valorizar nossos profissionais Que acabam tendo essa capacidade Lógico que vai virar nas rodas dos amigos Poxa vida Vocês investiram tanto E nós ganhamos igual E olha E o título também é muito especial Porque o Vitória estava há bastante tempo sem ganhar Acaba com um jejum de seis anos O Vitória não ganhava o campeonato baiano Havia seis anos Então conquista esse título Trigésimo título do Vitória No campeonato estadual Como acabam os estaduais Naturalmente o Vitória pode ser que receba Consiga encontrar mais jogadores no mercado Que acontece com muitas equipes Sem dúvida Olha lá em Goiânia Passeio né O Atlético Goianiense Passeou na final Fez 5x1 no agregado Contra o Vila Nova Já havia feito 2x0 no primeiro jogo Hoje fez 3x1 A gente mostra os gols para vocês O jogo foi no estádio do Atlético Olha aí Luiz Fernando fazendo 1x0 O goleiro evita o gol ali Depois do cruzamento e o desvio O Alisson faz 2x0 É o Alisson empata Para o Vila Nova 1x1 né O Emiliano Num contra-ataque Olha só Bem armado o contra-ataque né Emiliano Rodrigues É tapa de canhota Na saída do goleiro Para fazer 2x1 Para o Atlético Goianiense E o próprio Emiliano Rodrigues Faz o terceiro gol também A bola cruzada Outro presente O goleiro soca né A bola toca no corpo Do jogador do Atlético E sobra para o Emiliano Fazer o terceiro gol Atlético Goianiense Campeão Atlético Goianiense Bem treinado pelo Jair Ventura Isso Está numa temporada Muito boa Vinha de vitórias E vitórias consecutivas Então está realmente Num momento especial Ele se encaixou muito bem Desde que ele chegou No Atlético Goianiense Desde que o Atlético Estava meio no meio Da tabela E consegue arrancar No final da Série B Conseguiu o acesso E mantém essa boa sequência Agora nesse início de 2024 Dois campeões se encontram No domingo que vem Então o Atlético Goianiense Recebe o Flamengo Na abertura do Brasileiro É isso aí Na volta à Série A E vitória E vitória joga contra o Palmeiras Vitória joga contra o Palmeiras É o último jogo da rodada Era para ser a abertura Do campeonato brasileiro Porque é o campeão da Série A Contra o campeão da Série B Exato Só que coisas do nosso futebol O jogo da abertura da rodada Será o último A abertura ou o fechamento É o fechamento Acho que é na segunda-feira à noite Não é isso o Palmeiras O jogo dia Dá uma olhada aí Ou é no domingo à noite O jogo é dia O jogo não Dia 14 Domingo 18 e 30 Domingo 18 e 30 Então o campeão paulista Vai jogar contra o campeão baiano Intervalo aqui no troca Já já a gente volta Com mais Claro A gente estava falando Sobre a tabela do brasileiro Sim A Série BF não tem culpa nessa Porque o Palmeiras Não podia jogar Abrindo a rodada Porque ele joga Como é bom Marcou o jogo dele Contra o Liverpool Do Uruguai Quinta-feira Pela Libertadores Então ele tinha que jogar no domingo Então está explicado É isso aí Olha só Deixa eu mostrar para vocês O que os canais de Sport TV Vão transmitir nesta segunda O Flamengo da F... O Flamengo é campeão O fundo do troca de passes Está sempre verde Eles não estão permitindo trocar esse fundo É... É isso E os adversários estão assim Abel Arruma outro clube Abel Vai embora Pelo amor de Deus Vem um clube da Europa não Vem um clube da Europa Para tirar esse homem daqui Tem que dar um ansiolítico para eles Porque eles estão dando o Biotônico Fontoro O apetite está ali O apetite continua grande Assim como do Flamengo Porque o Flamengo também é um bicho papão de títulos nos últimos anos O Flamengo conquistou o já esperado campeonato carioca Quando se configurou a decisão contra o Nova Iguaçu O Flamengo fez 3x0 Muito tranquilo no segundo jogo Hoje voltou a vencer O time conquistou o seu 38º título do campeonato estadual E a gente vai trazer entrevistas para vocês aqui Everton, Cebolinha e Gerson falaram depois da conquista Cara, difícil Tive até duas oportunidades ali Bola bateu na trave A gente fica chateado, obviamente Mas ficou feliz também pelo Brunão Que entrou e fez o gol Isso comprova e mostra o grupo forte que a gente tem Está todo mundo muito bem preparado Todo mundo com confiança Isso é muito importante Porque nosso elenco é muito qualificado E hoje a gente comprovou isso Até pela vantagem do Flamengo O torcedor chegou aqui muito confiante De que não é uma vitória tranquila Mas o primeiro tempo foi esquisito, né? Muito truncado Por que estava tão difícil ali naquele? Até os acréscimos não tinham saído quase nada, né? Foi, cara Acho que muito pela nossa ansiedade também A gente procurando gol a qualquer custo A gente tinha vantagem Mas não quisemos saber muito dessa vantagem Para nós era como o jogo estivesse 0x0 desde o início Como fosse jogo único Porque a equipe do Novo Iguaçu É uma equipe muito qualificada Provo isso durante toda a competição E a gente respeita muito isso E a gente veio desde o início para ganhar o jogo Obviamente que ali no primeiro tempo A gente pode ter vacilado um pouco Poderia ter um pouco mais de calma Na hora da finalização Na hora do último passo ali Mas no segundo tempo a gente controlou bem Não sofremos como no primeiro tempo E no final deu tudo certo Cinco anos atrás você estava sendo campeão Nesse mesmo gramado com o Tite Ele volta Como é que você definiria essa parceria? Pois, muito especial, cara Tenho que agradecer muito a ele e toda a comissão Porque tem resgatado a minha confiança Isso tem sido muito importante para mim Tenho me sentido muito bem Tenho me sentido leve Tenho me sentido em casa aí no Flamengo E espero que no final do ano A gente possa estar comemorando mais títulos aqui Sempre na minha vida é Deus Depois minha família E a minha segunda família Que é o Flamengo, os atletas, a comissão Que a gente fica muitas vezes mais junto Do que com a própria família em casa E para mim foi emocionante Receber a medalha no hospital Depois ver o vídeo do Arrascaeta Desejando o título para mim É muito importante, muito gratificante Agora é continuar focado na recuperação Eu tenho uma caminhadinha para sofrer ainda Porque os caras estão me matando no físico Mas vai valer a pena E qual é a previsão do seu amigo a voltar? Já tem alguma previsão? Não sei, eu estou me dedicando ao máximo Aí eu deixo para os doutores Eles que entendem E também com a comissão técnica Mas estou me preparando para voltar mais forte do que antes Você é um cara que sabe a sua qualidade Da sua importância nesse clube Mas como é que ficou com esse time encaixado Para você pensar no seu retorno De que maneira, como é que você viu esse time jogando Cara, como eu falei antes O importante é estar no bolo O importante é estar jogando no Flamengo No meu time de coração Na elite Quem ganha é só o Flamengo No final é isso aqui No final todo mundo comemora Todo mundo sorria Todo mundo dá entrevista Isso que vale O importante é o Flamengo ganhar O Flamengo ganhando ganha todo mundo Esse é o mais importante Quem joga ou quem não joga não importa O importante é dar o que o Flamengo merece Você está falando que você recebeu a medalha Isso claro Como eu falei Não sei se você fazia outra coisa na minha vida Eu nasci jogando futebol E quando o cara fica Ainda mais quando sai por um problema de saúde Assim é complicado Onde muitas vezes você se sente Não sei Tenta se sentir até fracassado Mas por não estar podendo fazer alguma coisa E ajudar O mais importante é passar energia positiva Foi o que eu sempre tentei fazer aqui Com meus companheiros E isso que importa Está aí o Gerson Que está se recuperando Já se recuperou clinicamente Está readquirindo uma forma física ideal Para poder voltar ao time do Flamengo Teve que passar por uma cirurgia Uma cirurgia no rim Uma cirurgia meio que de urgência Então está se recuperando Boa recuperação Boa volta para o Gerson Que é um jogador importante nesse Flamengo Que conquista mais uma vez O campeonato carioca Hoje em ritmo de treino De novo né A grande questão De alguns estaduais É que você Os acompanha E continua com dúvidas Ah o Flamengo Só tinha o estadual do Rio Para disputar Isso é verdade Só tinha o estadual do Rio Para disputar E dentro do que ele tinha Para disputar Ele fez com números impressionantes Ele atravessa o campeonato inteiro Sem tomar gol O único gol sofrido É com o elenco Sub-20 Contra o Nova Iguaçu Um gol do Carlinhos Mas não tinha nem titulares Nem reservas do Flamengo Estavam disputando aquele jogo E isso chama atenção Agora os dois jogos Nas finais tiveram Um ritmo abaixo O Flamengo Vem de um jogo Na Colômbia Em que a atuação Ficou abaixo Do que se imagina Que esse elenco Possa dar E aí Até que ponto Tem a questão da altitude Até que ponto Foi apenas desempenho O Flamengo Teve nos jogos De maior exigência Que foram os clássicos Teve seus altos e baixos Podia ter perdido Contra o Vasco Quando teve dois gols Salvos pelo Léo Pereira Em cima da linha Teve uma imposição Muito grande Sobre o Fluminense Do primeiro jogo Da semifinal O outro jogo Já teve uma cara Um pouco diferente Enfim Você não consegue Em tese A gente está diante De um elenco Que tem todas as Que entra como favorito No campeonato Como um dos grandes Favoritos do campeonato Brasileiro Pela estrutura Pela comissão técnica Que tem Pelo nível de investimento Pelos jogadores que tem Agora É difícil você usar O campeonato carioca Como uma comprovação De que o time Está rendendo o seu máximo Alguns jogos Para mim ainda ficam Abaixo do que se imagina Que esse elenco Possa dar E outra Outra grande Interrogação para mim Quando se fala em Flamengo Para o restante da temporada Porque A gente está falando Em restante da temporada Porque esse jogo O campeonato carioca Está resolvido Há uma semana Eu acho difícil Cravar o Flamengo Porque o Flamengo Está entre os favoritos Sim Agora Como um favorito Destacado Porque Nenhum outro time Do campeonato brasileiro Tende a sofrer O que o Flamengo Vai sofrer Durante Nove rodadas De Copa América Se a gente pensar Nas últimas datas Tendo como base As últimas datas FIFA O Flamengo Pode perder Três dos seus quatro laterais O Flamengo Pode perder Um zagueiro Porque o Fabrício Bruno Foi convocado E foi muito bem O Flamengo Pode perder O seu meio campo inteiro Com o Pulgar Com o Arrascaeta De La Cruz Pedro Eventualmente o Pedro Se você projetar Não foi na U Enfim Não dá para a gente Gravar nesse momento Pode perder o Gabigol Pela situação O Gabigol Agora está fora Por uma situação Que não tem a ver Com a seleção Mas essa questão Da Copa América Ela coloca o Flamengo Numa situação Que não é comparável Mas ainda sobra 18 Jogador bom ali Não é assim Mas o Palmeiras Também pede bastante A gente precisa Gustavo Gomes Piqueires Richard Hills Murilo Murilo foi convocado Aníbal Moreno O Everton Nunca sabe Hendrick 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 Mas o Hendrick Já não vai ser Mais jogador do Palmeiras Quando vier a Copa América Mas isso Se não tivesse a Copa América Ele estaria Mas essa questão Do meio do ano Da Copa América Assim né Se reforçando Da maneira Que esses times são Eles vão correr Mesmo esse risco Só que é um risco Ele deveria fazer isso E ele fez O Flamengo fez E tá aí os campeonatos Estaduais definidos Neste domingo Flamengo Campeão carioca Em cima do Nova Iguaçu E o Palmeiras Campeão paulista Em cima do Santos Que vai disputar A Série B Foi muito provocado Depois do jogo Também o campeonato Goiano O Atlético Goianiense Venceu E Também o campeonato Baiano Onde o Vitória Sagrou-se campeão Depois de 6 anos Em cima do Bahia Espero que você tenha Gostado do vídeo Deixe o seu joinha O seu like Para ajudar o canal A crescer Se inscreva E até o próximo vídeo E parabéns aos campeões Estaduais Pelo Brasil E tá aí Flamengo Campeão carioca Parabéns aos flamenguistas Torcedores pelo Brasil E Palmeiras Campeão paulista Com Abel Vem numa sequência De títulos Aí já somando 10 títulos Com Abel E tem gente Que já não aguenta Mais o Abel Que só ganha título Parabéns E técnico do Palmeiras Espero que você tenha Gostado do vídeo Deixe o seu joinha O seu like Para ajudar o canal A crescer Se inscreva Para dar uma moral Para o canal E até o próximo vídeo